E aí E aí E aí E aí Não, 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 tô vindo aqui passear Mas é exatamente isso Não, é porque a gente tá roubando Opa, senhores, tudo bom? Ninguém falou que é obrigação, a gente tá falando de bom senso A gente deu cinco coisas, a gente abriu mão de três Tá, seguinte E aí não pode tirar Não, calma, seguinte Ó, seguinte, seguinte Vocês roubaram a loja Certo? Não existe questão de bom senso A gente vê que a gente trabalha como policial E a loja vai ser padrão Pronto, tá definido É isso Quer marcar um horário? Mas a loja padrão é... É porque assim, deixa eu te perguntar uma coisa Cala a boca todo mundo aí, por favor Deixa eu falar agora Basta tudo, vem na frente, foda-se Obrigada É, mas o padrão é o quê? Do jeito que vocês querem ou do jeito que fica legal pra ambos? Não, loja padrão é o que vai valer tudo Tudo Loja padrão de Magno? Todo mundo de Magno? Se eu quiser vai ser todo mundo de Magno Se eu quiser vai ser todo mundo de Glock É, então, e aí? Não dá pra gente conversar? Vamos trabalhar aqui os oficiais Não é procedimento da polícia negociar armamento A gente não negocia Ah, então agora a pistola padrão de vocês é Magno? Não Os dois que eu vou avançar Então não é padrão? Sim A gente pode usar o qual quiser Ah, então eu posso vir aqui de fuzil E fazer a loja de fuzil, então A senhora... Não, pistola E a Magno não é pistola Então, é o seguinte Se a senhora quiser Eu te levo numa sexta-feira até o departamento de Paleto A senhora realiza o recrutamento Vira instrutora Passa pelo processo de aluno Sobe pra soldado Vira instrutora E começa a escrever procedimentos policiais Senhora, quer isso? Deixa eu te perguntar uma coisa Por qual motivo o senhor está sendo um imbecil E falando comigo dessa forma? Por qual motivo? Não estou sendo imbecil Não, por qual motivo você está sendo um estúpido E falando comigo dessa forma? Seguinte Com qual motivo? Seguinte Porque eu vim aqui conversar Com qual motivo você se acha no seu direito De falar assim comigo? Com qual motivo? Seguinte Primeiramente Primeiramente Tu me respeita Que eu não sou Eu não sou essas pessoas que você trata E é isso Não é assim que funciona E seguindo a tua coronel Tu tinha que no mínimo ter respeito Ser homem E ter respeito Então você fala direito comigo Você está sendo estúpido A senhora está roubando uma loja Não, você está sendo estúpido Com uma pergunta Eu te fiz uma pergunta Se a porra da Magno É padrão de vocês Se não é a Glock Pronto Por que você não responde igual um ser humano normal? Agora tu vem me tratar Tu está achando que tu é quem, rapá? Tu está achando que tu é quem, rapá? Fechou Tu está achando que tu é quem Para falar assim comigo, rapá? Para de ser estúpido Se enxerga, rapaz Fechou Faz essa porra desse jeito aí mesmo Que não dá nem para conversar com esses estúpidos Aí depois fica Ai, não tem conversa Vai se fuder, rapá Fala direito comigo Fechou Tomar no cu Fechou, vai lá Fechou Fechou Entrou, entrou Nossa, eu vou pegar a escota Calma Bora, Pepo Bora, Pepo Ó, tem um lá na direita Fulado, Pepo Tem um atrás do cachorro quente Trouxe Ah, tá Tem um hot dog Hot dog Só não tem Confio em vocês Confio em vocês Nossa, tem dois Basta dois de frente comigo Ah, tá tudo aí na frente, ó Cara imbecil De dentro morreram? Puta que pariu Pepo Vou ficar tudo de magra esses doentes Caiu todo mundo, gente? Nossa, só os tirão de magra Carra Uma data Carra Ah, tá Ah, mano Matei um e morri Nossa, que AMB Se o cara me deu um tiro no peito, eu morri Que legal É só de magro Para esses lixo horroroso Mal educado fazer alguma coisa Tem que ir de magro mesmo O cara não tem a capacidade mental Para conversar igual um ser humano normal Que é ser imbecil Tem que ir de magro mesmo Um lixo horroroso desse O cara me deu um tiro no peito, eu morri Só de magro mesmo Para esses lixos ganharem alguma coisa Mas aquela bala que eu dei naquele de cima da casa Nossa, foi linda Foi linda Ele foi muito otário É carente, deve estar querendo atenção Horroroso Doente Caramba, acho que é assim Que vai chegar, tratar os outros mal Por nada, troco de nada Seu imbecil Seu imbecil Até porque também Obviamente se eu entrasse para a polícia Tendo o RP que eu tenho Como referência Graças a Deus Com certeza Eu teria uma patente melhor do que a dele E seria bem mais educada Porque o cara é um completo de um imbecil Doente Quero descobrir quem que é Tá achando que tudo é desrespeitar os outros Que tudo é falar merda Desaforinho Vou dar minha baladinha ali Bonitinha Minha balinha bonitinha Só querem ganhar É Dispatch Dispatch Dispatch